Homens mal treinados, mal remunerados, ganham uma arma e o distintivo e se sentem Deus Deveriam seguir a lei, mas fazem leis, e no final quem sofre são os meus Agridem trabalhadores, agridem idosos, e vivem mandando mandatos pros MC Se querem mesmo trabalhar, querem mostrar serviço, querem mesmo prender ladrões Então comecem por ali, ali só tem ladrão, egoísta e prepotente Até dentro da cadeia tem cara mais decente Salve, salve rapazinha da DMC, pega a missão do bagulho Só um som aqui, não tá batendo muito, mas também não me impressiona Porque hoje em dia o som quando é bom não bate Então vamos lá Moleque feroz Não que esteja escrito moleque feroz, tá escrito MLK Que no caso é moleque, quando você escreve no Whatsapp, quando tu escreve pros cria Quando você tá no direct, vocês entenderam, para de graça Moleque feroz Tá o Lorde, Noxica, Black e MV Bill MV Bill e Lorde mesmo, som, interessante Vamos ver como é que tá esse bagulho aí Gravaram no deserto? Rio de Janeiro, moleque feroz Bala pra eles, dinheiro pra nós A perna treme, se ouve meu vulgo Calcinha molha, se ouve minha voz Sem maionese, conhece o ditado Vacila no crime, amanhece rasgado Ela brinca com o fogo, que tá do meu lado Bem sucedido, articulado Entra com a vida, é pedir pra morrer Bate o que eu quero, eu falo bem de mente Eu fusco, sem falar mal de você Tô com minha firma no estúdio, trancado Em curto prazo, já vi resultado Pai tá online, muito focado Vem com o dinheiro, deixa o seu recado Até mais tarde, é 5 do skunk Fazendo rap, ouvindo funk Menor do chapa, a orelha de cão Tudo nosso, rame, se pôs e o rót de som Essa gostosa, ela chapa no som Alcool na mente, xereca no chão Passo de fase, completo a missão Semente plantada e dinheiro na mão Tô pra coroa o que ela deseja Meu filho, ricos, colar de playboy Relíquia no samba, bebendo cerveja O que os cria no bar e o whisky cowboy Dentro do armário, coleção de Nike De Kenny, Lacoste, Gucci e Versace Fortalecendo os que são de verdade favela Comendo o que tem vontade Comprando tudo, foda-se o preço Milionário em treinamento, yeah Os melhor advogado, eu pus cria Estão lá no sofrimento, yeah Pega a visão da pedrada Se eu tô no beat, protege o telhado Quem não nasceu pra bandido Arruma a batalha que diz na favela É tiro trocada, L.O.R.B. A mancha de sangue virou estampa na blusa da Armani Quando foi ver, era trabalhado e tava sem flagrante Pra você ver até onde vai uma pessoa ignorante Vou te contar minha vivência, pega a visão Malote enrolado no elástico, sou cria Não uso carteira, meu bolso é pesado Sensação de poder pra fazer dinheiro Só basta querer, oh, só basta querer Na pista tem de tudo até tarde Cuidado pra não roubarem seu gala O que é a mais pesada, consciência ou um fuzil Disse que era bandido e mentiu A tropa toda deu risada quando ouviu Morre de bobeira, ninguém viu Se perguntar ninguém sabe Se morrer não tem segunda chance, tu sabe Na madrugada canta o tiro Diz que na esquina o clima é o chill Funk rolando é o bicho Só gerica a furacão 2000 Giro no barra shop Flagrante no bolso do short Vou na neck panhar um tênis de mil Roupas de marca, essa porra não é nada Meu respeito nas ruas, dinheiro, nenhum pago Os cria deixam de exemplo, quem deve não paga Depois da meia noite o trem passa Tudo apagado, sem placa Tu esplanou teu endereço, eles te buscam em casa Entra na mancada é mó parada Andi no caminho certo pra não conhecer a vala Esse é o destino de quem se recusa A seguir os mandamentos da área Ganhando grana, cantando sobre droga Mulher e crime Daqui de bel, dá pra ver que você só viu isso no cine Os menor daqui é Fred Corolla, puxadão desde que era go-bola Marca as caras pra tampar minhas marcas Quem não quer terror que tem na vitrine? Quem não quer ser o protagonista desse célebre filme? Filão e mocinho são pontos de vista Essa história eu te conto é apetite Criança inocente fez pedido para uma estrela cadente Mas era um traçante, cresceu teu sonho não se realizou Mais um, pega a visão Fala pro cria não morrer, fala pra ele não matar Inimigo é o estado e Deus é o dono do lugar Busque da garrafa verde pro menor comemorar Fala o que pra não morrer, ele teve que matar Foda-se o estado e foda-se quem tá do lado de lá Vários whisky no pote, mas não tem o que comemorar Fui convocado pra rimar nesse beat bolado Não esqueço da porta fechada, batida na cara, coisa do passado Atiraram, mas não morri, criticaram, sobrevivi Eu vi chegando o que era moda, saiu de cena e eu tô aqui Vendo o bódio virar tendência, a mente camba pra violência Aprendizado desde menor na cidade, Deus é minha vivência Não fica moscando na minha visão, que o bonde passa e te atropela Eles falam de pobre, mas não se comovem, no fundo não são favela Mete o pé, não vem testar minha fé Conspirador safado, aqui no bloco não fica de pé Só e o gordo no progresso alheio, que bagulho feio Traz a moto, serra aqui, eu vou rasgar o verme no meio Nem precisa, nem passa da barricada Território não passa nada, só ela que passa Cheia de graça, jogando fumaça perfumada A subida do morro, morro de amores por ela Carrega sempre o fogo que deixa acesa minha vela Dou uma mudada no flow, só pra agradar minha princesa Tudo faz parte do meu show, quando a mina é firmeza Ela quer subir, ela quer dançar, ela quer descer Deixa lá vontade na comunidade, coloca mais uma pra ela, bebê Bebê Tô ligado, você prefere, na pegada do Big Daddy Diferenças não são diferentes, porque entre nós não interfere E a gente dá risada, do gangsta de condomínio Que pensa que é Tupac, só porque tem patrocínio Minha condição é sinistra Não posso ficar de bobeira na epidemia De papo furado marcando na pista Preciso muito mais pra me fazer recuar Respeito o coruba que fica de boa Fazendo sua parte pra não se estressar Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro Cordão de prata carrego no peito Nessa cena eu não sou ninguém Mas não me esquece, ninguém é perfeito Boca suja, fala de tudo Fala até do que não viu Entre tiros e vírus Anota a placa MV Drill Nossa Exato Pronto, pronto, pronto Caralho, é da hora Aí rapaziada, pega a pessoa do bagulho Porra, maçomzão Maçomzão, vamos lá Lorde Macetor Pra mim, o melhor do som Pra mim, o melhor do som, Lorde Macetor Verso do começo ao fim No começo já Construção de verso Já tem Na primeira linha Uma pontiline Na segunda pontiline Não precisava Era só colocar na segunda Porra Ele lá quer saber Sobrou pontiline No verso do Lorde Puta que pariu Macetor Pra mim, o melhor do som Botou no bolso Muito flow Macetor Mano, macetor Aí veio o Noshika Mano, mandou bem Mandou bem, tá ligado Pá Mandou da hora Acertou um verso Um flow diferente Meio contratempo Ele termina a frase Depois que o beat bate Tá ligado Acho da hora Mandou bem Aí veio o Black Mandou bem também Acertou um verso Vem com um flow bom Tá ligado Na hora da hora Macetor no bagulho O MV Bill Porra Aí voltou o bagulho doido O MV Bill já voltou Daquele jeitão Puta que pariu Jogou um flow diferente Tá ligado Veio com um flow MV Bill mesmo Depois já veio Jogou um flow diferente Veio com um verso Muito bom As point line sarna Porra Bolado Ele me febeu Sarna e eu no bagulho Veio com as point line sarna Um verso Bolado Tá ligado Veio com os flows Já trocando Começou com o flow dele Que ele usa normalmente Depois já veio Com outro flow Mais pá Depois já veio Com mais lento Já veio com speed Sarna e eu no bagulho Sarna e eu no bagulho Porra Bolado Pegaram um drill E só botaram os bravos Macetaram O som ficou da hora O clipe ficou bom E o instrumental Também é bolado Modrilzão Rapaziada Vejam só um beijo Que vocês acharam Tamo junto e misturado Pedeu Na criança da favela Comenta aí Qual são vocês Querem react E é nó rapaziada Tchau